Enquanto o turismo espacial ainda está nos planos, pelo menos já dá para visitar a Estação Espacial Internacional virtualmente e ter um pouquinho do gosto da experiência. O Google já permite dar uma volta virtual pela Estação Espacial. A experiência usa a mesma tecnologia do Google Street View. Basta acessar a página do tour e explorar o espaço. Para se mover pela estação, clique em diferentes partes da imagem e lembre-se de olhar para cima e para baixo. Afinal, não existe chão ou teto em gravidade zero. Estação Espacial Internacional